E quando o Filho do Homem vier em Sua glória, e todos os santos anjos com Ele, então se assentará no trono da Sua glória, e todas as nações serão reunidas diante Dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Finde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos ver-te. E respondendo, o rei lhes dirá, Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes e enfermo, e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos. Então lhes responderá, dizendo, Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna.